É galerinha, o menino Rob está por aqui, jogou o torpedo, sumiu, não achou mal o torpedo, é galera, depois de mais uma soltura de 750 quilos, aí não tem o que fazer galera, não tem como sair pé duro hoje hein, você está doido, é isso aí ó, vamos para os trabalhos por aqui hein, se sair pé duro hoje aí não tem o que fazer hein, vamos para cima, mais uma soltura no pesqueiro do Marco, e elas já estão comendo, não tem o que fazer hein, olha aí ó, olha os trabalhos aí, vamos para cima delas hein, as amarelinhas, raiovaque aí, só não pega quem não pesca, ah não tem o que fazer hein, o cara sai pé duro daqui hoje, eu falo a verdade, você tem que cobrar duas pescas do cara, olha isso aí, coisa linda hein, ó, bonito peixe hein, é isso aí ó, vai para qual cidade isso aí? Santa Barba do Léo, Santa Barba, olha aí Lucas, você está mandando esses caras para cá de Santa Barba, olha o que acontece aqui ó, conhece o Lucas Molão lá ou não? o cara acabou de vir de lá agora, é, acabou de pegar aqui ó, a risca lá com ele, aí Lucas ó, fica mandando esses caras para cá ó, fica acabando com os peixes do Marcão ó, obrigado meninos, valeu, é isso aí, um abraço aí o pessoal de Santa Bárbara aí, abraço aí lá para o Lucas Feitosa, um abraço a todos aí de Santa Bárbara aí, é isso aí, olha lá ó, vamos andar mais um pouquinho lá, aí galerinha, por aqui ó, vamos para cima, olha lá ó, equipe vai que tá, também está por ali ó, aí não tem o que fazer, e aí? já pegou a primeira ou não? é isso aí ó, muita gente hein, agradecer aí o pessoal no Pesqueiro do Marco, a equipe vai que tá, chegou agorinha também, olha isso aqui ó, esse Brunão é pé quente rapaz, onde o homem está tem peixe fisgado hein, não, não tem o que fazer, vamos para cima Crovis, equipe vai, olha isso aí ó, ó, galerinha, bora para cá que dá tempo, hoje tem noturna, negócio já está fredente, olha isso aí, peixe bom na ponta da linha, ó, bonito o peixe hein, ó olha isso aí galera, que patinga bruta, peixe de altíssima qualidade, é isso aí ó, vamos para cima, que briga hein, água boa, peixe bom, não tem o que fazer ó, que briga, é isso aí ó, tem que ter o manejo ó, frissonzinha, regoadinha certinha, essa vai passear um pouco, é isso aí meninos, obrigado hein, é isso aí ó, vai que tá, vai que tá, vamos para cima, olha aqui, olha ó, danhada, se não é sério ouro, danhada, que cor desse peixe, olha isso aí ó, a bonita